Total beneficiário nebecimo subsídio e a fase da TOLUG aumenta ou na barrigo atos e da RAD. Presidente Instituto Nacional de Segurança Social Longuinhos Armando Leite Hateten. Beneficiário nebecimo subsídio e a fase da TOLUG, Instituto Nacional de Segurança Social. Resista, aumenta ou na barrigo atos e da RAD. Nebemac, Banco Nacional Comércio Timor-Leste, facilita o pagamento. Pensão social nebecimo subsídio e a fase da TOLUG, Instituto Nacional de Segurança Social. Resista, quase que a RAD, não é a fase da TOLUG, a atos e da RAD, não é a fase da TOLUG. Total beneficiário na fase da TOLUG aumenta ou na barrigo atos e da RAD. Beneficiário nebecimo subsídio e da RAD, facilita o pagamento. E a pensão social, pensão social, pensão social, pensão social, pensão social, pensão social. Eu tenho a ferramenta, se eu não me lembro, não é a crise do fundo, não é a crise do fundo. E a primeira fase, a segunda fase, eu consigo registrar RAD 4.900. Eu tenho a ferramenta, se eu não me lembro, não é a fase da TOLUG. Eu tenho a ferramenta, se eu não me lembro, não é a crise do fundo, não é a crise do fundo. E agora, a quarta fase, eu tenho a ferramenta, se eu não me lembro, não é a fase da TOLUG. E agora, se eu faço o pagamento dela. E o ROTCe, a segunda fase, realiza o município de Latam. E o município de Siracelco par-tele-esternien, está realizada então. E par-tele-esternien, reliza a Latam, nem mesmo a que o ROTC comececo, o ROTC que é a segunda fase, começa. A mídia também está em acordo com a manhã da mandatura de com . Então, é o tempo de semana para pagar o direito. Morange, Alessandri dos Santos, Suba Air de Delhi.